Secretário-geral ASEAN, Kau Kim Houn, ao encontro do ministro do Negocio Estrangeiro na Cooperação Bendito Freitas, onde reforça o compromisso do Estado-membro ASEAN. Ministro do Negocio Estrangeiro na Cooperação Bendito dos Santos Freitas, seme visita o secretário-geral ASEAN, Kau Kim Houn, onde ao encontro e a sala VIP Meneg, Praia dos Coqueiros, Dili. Ao fim do remoto do encontro, ministro do Negocio Estrangeiro na Cooperação Bendito dos Santos Freitas, a visita o secretário-geral ASEAN, reforça o compromisso do Estado-membro ASEAN, a sua apoia ao Timor-Leste, onde se é membro ASEAN permanente. A visita a Simo Bainaca, é importante ter têvido, secretário-geral ASEAN, porque a gente tem a carta, a delegação, a secretaria, a secretaria do ASEAN, mas a gente tem que ir ao Timor-Leste, a gente tem que observar, a gente tem que colher, a gente tem que fazer o líder de Sira, quando a gente tem que fazer a preparação, para a adesão do ASEAN. O secretário-geral ASEAN, Kau Kim-Hong Hateteng, nesse retornou o discurso principal e a sessão ida, o membro-governo Sira, com a adesão do Timor-Leste, em Nham BASEAN, no Moçã marca a presença e a cerimônia de lançamento do Timor-Leste, futuro líder da ASEAN. Depois, quadra décima primeira, Simira Halao Iha Kombodi, líderes ASEAN unanimamente, decide no concorda em princípio, Hanesan Onha, membro ASEAN, o Estatuto Hanesan Observador. Hahu Husine, Timor-Leste, minha participação, chef-estado, chef-governo, roto-roto encontro nível ministerial, encontro técnico, no encontro oficial, nem bem importante, a tobele executa definição, rot-me-pne-a. O secretário-geral confirma, o Sintinan Idakotu, mais, Timor-Leste, atende a uma conferência, a TUSHA-3, Timor-Leste, minha participação, importante. O secretário-geral, a Sintinan Idakotu, trabalha com o Timor-Leste. O secretário-geral ASEAN, Kau Kim Hon, visita o Timor-Leste durante o Loronghat, onde a ser o Malho líder nacional de Sira, a preparação máxima, no NET Timor-Leste, beletama a membro ASEAN, o dia. Amar Ornai, Arseno Soares, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se e recanal RTTL, Hanehan, butam notificação, for comentário, nofahitutang, para media sosial Sira-Selek.